Entrevista com o zagueiro do Botafogo, Diego Guerra. Guerra, primeira pergunta. Como o Botafogo chega para a Série C do Brasileiro? Qual a meta traçada por jogadores e comissão técnica? Ah, o Botafogo chega forte como sempre vem trabalhando, né? E a nossa meta é primeiro classificar, manter entre os oito e depois brigar pelo acesso. Segunda pergunta. Diego, durante muito tempo você foi titular da zaga do Botafogo. Como vem se preparando para reconquistar o seu espaço no time? Ah, eu venho me preparando forte, como sempre me preparo, né? Independente se era titular ou se era reserva. E agora chegou o meu momento de voltar a ser titular e vou fazer de tudo para agarrar essa posição e não sair mais. Terceira pergunta. Guerra, em que momento e o que justificaria você sair de capitão do time para a opção do banco de reservas? Você enxergou alguma queda técnica na sua performance? Não, a opção do treinador, o Tarek estava bem na posição ali também. Como eu falei, a gente vem trabalhando forte e em relação a ser capitão, o Souto também é um líder dentro do Botafogo também, com os meus companheiros. Então não tem essa de eu ser capitão, o Souto é capitão, o outro é capitão. Todos nós somos capitões no elenco do Botafogo, não tem um só capitão. Então, foi como eu falei, continuo trabalhando forte, independente de qualquer coisa. E estou à disposição do treinador, como falei antes também. E agora estou preparado, cara. Estou preparado para a Série C e encarar mais um desafio. Justamente sobre isso, né? Por já reconhecer a Série C, você acredita que possa ser um triunfo a mais para você, para voltar ao time e não sair mais? Cara, a Série C nos surpreende, né? Porque, se você for reparar, no passado o Ituano começou mal e terminou sendo campeão. Então a Série C se oscila muito, né? Mas, por ter um pouco mais de experiência que ter jogado no passado, eu creio que vou passar um pouco mais de experiência para quem chegou agora também, quem nunca jogou a Série C, para que a Série C é uma competição muito difícil, muito equilibrada. E é meter a cara, como falei antes também, ser bem objetivo no que a gente tem em foco, que é classificar. E depois o outro objetivo é ser ao acesso à Série B. O que é? E o fato do Botafogo ter mantido o time, mantido a comissão técnica, boa parte dos jogadores ficaram no elenco. Você acha que isso pode ser um triunfo também, algo a mais sair para o Botafogo conquistar os seus objetivos? Sim, sim, sempre é um algo a mais, né? Manteve uma base muito boa, né? Do Paulista para agora. E como a gente vem trabalhando muito forte, e os jogadores que chegaram agora também são excelentes jogadores, vão nos ajudar muito agora na Série C.